Fala aí rapaziada do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu. Dessa vez o nosso amigo do canal, o Dulu, mandou uma pergunta pra nós. Cadu, quanto tempo eu preciso deixar a bateria no estágio de flutuação? Bom pessoal, esse assunto aí é um pouquinho polêmico, mas vamos ver se a gente consegue criar um padrão. O que seria a carga de flutuação? Seria o finalzinho de uma carga. Depois que a bateria já carregou, a gente vai manter a bateria numa tensão, numa voltagem entre 13,5V, 13,8V, 13,9V. É uma tensão só pra que a gente não deixe a bateria ficar em repouso, é pra finalizar a carga, numa tensão de carga baixa, certo? Então vamos primeiro frisar esse ponto, que a tensão de equalização é pra gente só finalizar a carga, tá? Então se o seu carregador, se o aparelho que você for usar aí, o seu transformador ou o seu carregador, ele só vai levar a bateria até essa tensão e vai manter, Então quando você chegar em 13,7V ou 13,8V, seria bom você deixar nessa tensão por muitas horas. Por quê? Porque você não teve o ciclo de carga, que é o ciclo de carga de equalização. Ciclo de equalização, que é numa tensão mais alta, que pode ir entre 14,6V até 15,5V mais ou menos. Então o correto seria a gente ter os dois estágios, certo? O primeiro você vai pegar a bateria e vai levar a bateria até 14,7V, vamos usar isso aí como uma referência. Primeiro vai carregar a bateria até 14,7V, depois disso ele volta e mantém a bateria em flutuação. Se o seu carregador fizer isso, se você já carregou a bateria no primeiro ciclo, no primeiro estágio de carga, na carga cíclica, até 14,8V, então você pode deixar, voltar para 13,5V ou 13,8V. E aí seria interessante você esperar pelo menos umas duas horas, duas a três horas nessa tensão. Por quê? A princípio, vamos dizer que a gente está falando de uma bateria automotiva que começou a carregar com 5A, ok? Deixa eu desligar aqui um detalhezinho aqui, que apareceu uma ligação. Você começou a carregar a sua bateria automotiva com 5A. Então, a bateria está com 12V, está descarregada, ela começa a receber 5A, vai para 12,5V, 12,8V, 13V, 14V. Quando ela chega em 14,2V, aí começa a diminuir a corrente de carga, dependendo do carregador. Então vai diminuindo de 5A para 4, 3V, está certo? Ou se o seu carregador talvez não reduza essa corrente, ele vai alcançar a tensão, o estágio, o limite, vamos supor, chegou em 14,7V, ele muda de estágio. Então aí ele já sai e volta para 13,8V. Então se você não segurar a bateria em 13,8V, você não vai conseguir finalizar a carga. É bem provável que só carregando até o 14,7V e encerrar a carga ali, você não vai ter uma carga completa, certo? Então é interessante deixá-la estabilizar em uma tensão de flutuação e ficar ali pelo menos 2 a 3 horas. Ah, Cadu, então quer dizer que é só 2 a 3 horas de flutuação? Não precisa ser só isso, pessoal. Na verdade, a ideia da flutuação é manter a bateria em uma tensão até que a bateria pare de pegar carga por completo. Então, se você segurando a bateria ali em 13,8V, o que deveria acontecer? O que normalmente acontece? Você saiu da carga, a 14,7V estava recebendo 2A, por exemplo, vamos supor. Aí você vem para 13,8V e ela vai continuar recebendo ali 1A. Então, você pode deixar ela, que a corrente de carga vai diminuir para 500 mA, depois para 300, 200 e vai praticamente quase zerar. Então, a gente pode manter e seria até melhor que a gente segurasse a bateria nessa tensão de flutuação até zerar a corrente de carga. Ou seja, até que ela pare de pegar a corrente, zerar a corrente de carga, certo? Mas, em muitos casos, pode ser que não aconteça de reduzir tanto assim a corrente de carga. Mas, se você pelo menos mantiver a bateria por 2 a 3 horas em 13,8V, você já vai ter grande chance de ter ou dado uma carga completa ou chegar perto disso, tá certo? A verdade é que, de uma forma geral, até uns 14,5V, algumas baterias, até em 15V, ela consegue zerar a corrente de carga. Ela fica ali em 15V e vai pegando cada vez menos energia até que comece, até que zera a corrente de carga. Outras baterias só zeram até 14V, por exemplo. Então, se você mantiver em 14V, ela vai carregando, vai diminuindo a corrente e zera em um certo momento. Mas, se você subir mais a tensão, para 14,5V, essa mesma bateria que estava zerada a corrente de carga em 14V, talvez em 14,5V ela fique puxando 200 ou 300 mAh, ok? Mas, o interessante é que você deixe na flutuação, pelo menos ali, aquelas 2 a 3 horas, ou até a corrente de carga zerar, certo? Isso se você teve o primeiro ciclo, o primeiro estágio de carga, que é carregando até 14,8V. Se você saiu da bateria descarregada e foi só até essa tensão limite, se o seu carregador fizer isso, então é bom que você deixe a bateria em 13,7V ou 13,8V por muitas horas. Também até ela zerar a corrente de carga, mas isso você vai perceber que vai demorar muito mais do que só essas duas horas que a gente falou que seria se você tivesse levado a bateria até 14,7V, ok? E outro detalhe importante, se você só mantém a bateria direto até 13,7V, existe grande chance de você não estar carregando a sua bateria corretamente, de estar faltando, tá bom? Porque o ideal é a bateria aí chegar lá perto de 15V para depois vir na flutuação e finalizar a carga, certo? Se você vai numa tensão baixa até 14,5V ou menos, até 13,8V, desculpe, até 13,8V, até 14V ou menos, se você carrega ela direto só até essa tensão, existe uma boa chance de você ter uma carga incompleta, tá certo? Então eu espero aí meu amigo Lu que tenha clareado aí a orientação aí que os fabricantes passam para nós é que pelo menos a gente deixa aí 2 a 3 horas na tensão de flutuação, 13,5V a 13,8V. Mas se você tiver como monitorar a corrente de carga, você pode deixar nessa tensão até que ela zere a corrente de carga ou até que quase zere essa corrente, beleza? Bom pessoal, era isso aí, espero que esse vídeo seja de ajuda para todos vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!